Acabou-se a greve dos professores. A partir de segunda-feira, os alunos voltam às aulas. O Simprof deu por terminada a greve nacional, que durou cinco dias, depois de chegar a entendimento com os Ministérios da Educação e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Considerando que os resultados das negociações entre a Comissão de Crise, Ministério da Educação e o Simprof, consultados os secretários-gerais provinciais em representação dos professores, no dia 13 de abril, deliberou-se dar por finda a greve nacional declarada em abril de 2017 e considerando os avanços registrados nas negociações a fim de permitir a execução do cronograma de ações que constam no memorando. Obrigado. 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 Obrigado.